Fala meu povo, e aí meninos e meninas, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos ter a revisão sobre o nosso assunto estudado nesse mês, Oriente Médio e seus conflitos. E aí, estão preparados para mais uma aula? Estão preparados para a nossa revisão? Você que estava assistindo às aulas normal, seguindo todo o cronograma, seguindo o horário de aula, você está de parabéns. Já você que assiste um aqui, outra colar, tenha cuidado, porque o seu TD avaliativo está chegando e você precisa de conhecimento, você precisa saber sobre o que o seu TD está sendo cobrado. Vamos começar o nosso conteúdo, fazendo a revisão sobre o Oriente Médio e seus conflitos, assunto esse que estudamos no decorrer desse nosso mês. Vamos lá. Então, um dos conflitos que estudamos foi entre Israel e Palestina. E aí, vamos observar aqui alguns pontos com relação a isso. Primeiro, a Guerra dos Seis Dias foi uma guerra travada, uma guerra, um conflito entre Israel e seus vizinhos, onde Israel recebeu apoio dos Estados Unidos e esses vizinhos que foram contra Israel. Nós temos, por exemplo, vamos aqui colocar cores, quem foram esses vizinhos, quem foi contra Israel durante essa guerra dos seis dias? Egito, Iraque, Jordânia e Síria. Então, posso dizer para vocês que Israel e Estados Unidos estavam de um lado, Egito, Iraque, Jordânia e Síria estavam fazendo o outro? Sim, posso sim. E que eles que receberam apoio dos países da Península Arábica neste conflito? Sim. Então, esse conflito ele tinha como objetivo resgatar as terras da Palestina porque a ONU, visualizando o problema de conflito de guerra que naquele período poderia vir a acontecer, definiu que parte do território da Palestina deveria ser dado a Israel. E aí, desde esse momento, o conflito que já existia, ele se tornou ainda maior. E esse conflito ele vem até os dias atuais. Neste conflito, rapidamente vencido pela supremacia tecnológica das armas israelense, então isso significa que a guerra dos seis dias foi vencida por Israel, onde o exército contava com os Estados Unidos, que tinha mais eficiência para vender. Israel conquistou o controle de alguns territórios que tentaram ser reconquistados, mas não tiveram sucesso. Anos depois, a situação de fragilidade política, que continua até hoje, continua até os dias atuais, é marcado por questões políticas na região, por anexação de Israel em vários territórios de países árabes e um desses países, a Palestina. Cisjordânia e a faixa de Gaza foram territórios anexados ao Estado de Israel após a Guerra dos Seis Dias em 1967. E que até hoje, a Palestina sempre entra em conflito para ter de volta principalmente a faixa de Gaza, porque na visão deles, o território, antes de Israel se tornar um Estado, se tornar um país, pertencia aos palestinos e que Israel não poderia ter se apoderado de uma terra que na visão deles não pertencia. E aí, diante dessas situações, os problemas entre israelenses e palestinos sempre estiveram relacionados a questões geopolíticas. Quando a gente fala de questões geopolíticas, a gente tem que lembrar o que? Questão territorial e questão religiosa. Os palestinos reivindicam o Estado próprio e soberano, considerando também a questão dos recursos hídricos, ou seja, a questão da água, a geopolítica local, onde para Israel a água é um problema de segurança nacional e representa um dos maiores obstáculos para fazer um acordo de paz com os palestinos. Por que que eles não fazem um acordo de paz? Exatamente pela questão da água, porque a água no Oriente Médio, entre esses países que fazem parte desses conflitos no Oriente Médio, a água é vista como a riqueza, a água é vista como o ponto principal. Por que? São terras secas, são terras que precisam da água do Rio Jordão para ajudar no abastecimento, na questão hídrica e para praticar também atividades econômicas. O Estado de Israel tomado para si o controle não só da parte do território que pertence aos palestinos, mas também parte do território egípcio, posteriormente devolvido. Então, inicialmente, Israel se apoderou de parte do do território do Egito, mas depois eles acabaram devolvendo. E por que que houve essa devolução? Exatamente pela questão dos recursos hídricos e exatamente pela questão da água. A guerra foi a consequência de tensões na região que duraram décadas e que duram até hoje. E a rápida vitória de Israel, que tinha recebido a contínua receber forte ajuda financeira e militar por parte dos Estados Unidos, Israel conseguiu vencer a guerra dos seis dias exatamente pela questão de ter o apoio dos Estados Unidos, então receber essa ajuda financeira e militar, onde acabou desestimulando iniciativas militares diretas na região. A guerra dos seis dias significou a ampliação territorial de Israel, porque Israel vem sendo, então conquistou mais território, com a anexação desse território para si, justificada como medida preventiva para garantir a segurança contra as ações árabes. Então, na visão dos israelenses, como forma de garantir, vamos dizer, segurança contra os árabes, eles conquistaram mais territórios e um desses territórios que nós podemos dizer foi a Cisjordânia e a faixa de Gaza que vimos no slide anterior. E aí dentro desse contexto de Oriente Médio, guerra entre Israel, guerra com Palestina, conflitos também com a Síria, conflitos com Cisjordânia, com Egito, com Iraque, ou seja, vários países do Oriente Médio sempre estando envolvidos em questões políticas, em questões religiosas. Em 1917 nós tivemos a declaração de Balfort, que isso significa a questão palestina envolve árabes e judeus em diversos conflitos, cuja origem histórica, dentre outros fatos subordinados do território palestino. E aí essa questão do território palestino sobre a tutela do governo britânico, lembrando que a Palestina, antes de começar esse conflito de divisão que a ONU interviu, dando parte do território para Israel, a Palestina era dominada pelos britânicos, ou seja, a Palestina era uma colônia da Inglaterra. E aí essa tutela do governo britânico, quando eles se retiraram do território, através da declaração de Balfort em 1917, a criação de um Estado Nacional começou a ocorrer. E aí essa criação de Estado Nacional judeu, a gente se refere exatamente a Israel. Por quê? Porque esse território, na visão deles, pertencia ao povo judeu. Então eles não têm, de acordo com o que a gente já estudou, quem é judeu, eles só têm crenças, eles só acreditam até os ensinamentos de Deus. Eles não acreditam na questão do cristianismo, ou seja, a vinda de Jesus Cristo ao nosso planeta, à nossa terra. Mas quem pensa que mesmo assinando essa declaração, mesmo o governo britânico, criando o Estado do povo judeu, tudo na forma da lei, mesmo assim, os palestinos nunca aceitaram, nunca aceitaram o seu território ser dado para um povo que, na visão deles, não era um povo que merecia, não era um povo merecedor. principalmente porque os israelenses, os povos israelenses, eles não acreditavam na questão de Deus enviar Jesus Cristo à terra para se sacrificar perante o povo. Eles não acreditavam e eles não têm, eles não acreditam até hoje, né? Nós temos a questão do judaísmo e a questão do cristianismo. judaísmo é quem acredita só até os ensinamentos de Deus. Cristianismo é quem tem os ensinamentos de Deus e também acredita na existência de Jesus Cristo. E aí nós temos a causa do conflito moderno entre Israel. Entre Israel e quem? E Palestina. Foi criado em 1947 por uma decisão das Nações Unidas, então aí foi quando o conflito realmente estourou, vamos dizer assim, com apoio da Inglaterra e outras nações desenvolvidas da Europa. O Estado de Israel foi criado em 1947 por decisão das Nações Unidas, ou seja, por decisão da ONU, com apoio da Inglaterra, lembrando que a Palestina era um território inglês e de outras nações desenvolvidas da Europa. Que outras nações foram essas? França, Espanha, Holanda, Alemanha. E a Palestina sempre lutou pela disputa territorial e o desacordo sobre quais seriam as fronteiras legítimas de cada povo na região. Ainda a questão territorial ainda tinha, não era só a questão de dividir o território, mas sim a questão dos limites, porque a faixa de Gaza era um ponto muito importante para os palestinos, de modo que os árabes e judeus se consideram legítimos senhores do território. Esses conflitos datam ainda da Idade Média, ou seja, vem desde a Idade Média, sempre existiram e sempre vão existir, tendo como causa religiosa e ideológica, de modo que já dura séculos e as disputas com perseguições de um povo por parte do outro. Ou seja, os israelenses perseguem os palestinos, os palestinos perseguem os israelenses, judeus e árabes, árabes e judeus. Sempre tem essa questão, essa perseguição entre eles. E concluindo a nossa revisão de hoje sobre o Oriente Médio, como eu já mencionei para vocês, a questão da água, que é um ponto muito importante, crucial para os povos, para os países do Oriente Médio, nós temos aqui. A relação da água. A população deve se colocar de forma inquietante nas próximas décadas. Por quê? Porque quanto mais vai se passando o tempo e esses acordos, eles não vão sendo firmados, mais o povo vai sofrendo e mais vai ficando difícil de se ter água, principalmente no território seco. Lembrando que essa questão da água, eles têm como principal importância o rio Jordão. Se nestas regiões eclodirem as guerras pela água, elas não terão sido iniciadas por fatalidade, mas por uma decisão política. Por quê? Porque até hoje eles não entram em acordo exatamente pela questão política. Um país não quer abrir mão para o outro, eles não querem fazer parcerias, eles não querem ter acordos onde um necessite do outro, onde um precise do outro. O Oriente Médio está retratado no texto, isso se dá por conta de ser uma região muito árida e sem fomento por parte do Estado para que possa mitigar esse problema. Professora, quando você diz que o Oriente Médio está retratado no texto, eu estou referindo à nossa aula de hoje, estou me referindo ao nosso slide, que a gente já falou sobre ele não só hoje, mas em aulas anteriores. Assim, caso haja falta de água, a população terá que migrar para locais com uma disponibilidade dessa água, gerando um problema de superlotação de espaços que não estarão preparados para esse deslocamento. resumindo, o processo de migração, de imigrantes, deslocamento de um território para o outro. E aí entra essa questão sobre Israel e Palestina, essa questão sobre Síria também, Egito, Cisjordânia, faixa de Gaza, que é o território dentro do território da Palestina, mas tem esse conflito com os israelenses que tem parte dele. Então, tudo isso nós temos com relação ao Oriente Médio. Nós temos conflitos territoriais, nós temos conflitos religiosos, conflitos políticos e ainda tem conflitos hídricos, que é a questão da água, que atualmente é considerado o principal problema entre os países. O problema é esse que eles não conseguem resolver, não conseguem entrar num acordo, porque um país não quer ceder para o outro. E aí esses países acabam tendo a sua população sofrendo e ocorrendo o processo de imigração, que a gente vê aí constantemente nas televisões, nos jornais, nas mídias, nas redes sociais. Muitas pessoas saindo do país tentando atravessar rios, tentando atravessar de forma clandestina para os países europeus ou para países vizinhos, com o objetivo de ter uma perspectiva de vida melhor. Aqui a gente vai encerrando a nossa revisão sobre o Oriente Médio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!